Bom, é isso aí gente, voltei aqui e dessa vez pra ensinar o pessoal a como tá colocando um template criado no Fireworks direto no blog, tá? Então, assim, esse vídeo aqui é pra vocês aí, entendeu? Que tem um template que foi montado no Fireworks ou então que tem um template guardado e quer montar ele no Fireworks pra depois montar no blog, envia pra mim, tá? O e-mail vai ser esse daqui que eu vou passar pra vocês, tá? Então, aqueles e-mails que foram enviados com o template, pode enviar o template em PSD, tanto faz, entendeu? Uma imagem, qualquer um, a gente vai montar aqui, tá? A gente vai montar pra todo mundo ver, a gente vai montar aqui pra todo mundo ver e vou ensinar aí como tá criando esse template no Fireworks E depois, como a gente vai tá recortando e colocando ele no blog, tá? Então, beleza, vocês vão enviar o e-mail com a foto, com o PSD, com o PNG, com qualquer formato É pro e-mail websites.cs.gmail.com, tá? A gente vai escolher um template e eu vou tá montando, né? Vou tá montando esse template no Fireworks, certo? A gente vai tá recortando, eu vou tá explicando, as aulas podem ser um pouco chatas Mas eu vou tá tentando fazer com que as aulas sejam bastante explicativas, tá? E pra que vocês entendam bem e pra que vocês aprendam Então, tipo assim, se você não gosta de aula que fala muito, entendeu? Não assista essa sequência de videoaulas, tá? Porque eu vou tentar explicar ao máximo, então eu vou falar bastante E pra que todo mundo entenda, pra que não haja problema de desentendimento, tá? Então é isso aí, envia seus templates, fotos, qualquer coisa E aquele escolhido vai ser montado aqui, né? No vídeo e a gente vai tá ensinando desde da montagem no Fireworks Até o fim da montagem no Blogspot, legal? Então é isso, a gente aguarda os templates Pra gente já começar a criar o curso, tá bom? Pra gente iniciar o curso, a gente vai escolher rapidinho A gente vai deixar duas semanas aí E vai tá recebendo todos os templates E depois a gente vai tá montando aí Pra que vocês aprendam não só a montar com o Photoshop Como a gente já ensinou em aulas passadas Mas também agora no Fireworks, legal? Também a gente aceita sugestões pra vídeos Então é isso aí, envia seus templates Que a gente vai tá ensinando você a montar aqui usando o Fireworks E colocando ele no Blogger Foi nessa, gente Tchau, tchau Aguardo seus templates Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau